Você está ouvindo CD Carretinha do Vaquém Você está ouvindo CD Carretinha Eu vou aproveitar Você está ouvindo CD Carretinha do Vaquina Eu te e o conheço 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 Você está ouvindo CD Carretinha do Vaquina Alô André de Belém, grande abraço Bideaguas, meu vereador Maurinho Lima, grande abraço pra você garoto Marinho Lima, grande abraço DJ Duarte, inigualável E aí